O papel do Estado, aonde o Estado tem que atuar, aonde o Estado não tem que atuar. Tem lugares que o Estado não tem que atuar. Eletrônica de consumo. O que o Estado vai se meter em eletrônica de consumo? As pessoas querem IoT. Quem gosta de tecnologia sabe, quem gosta de smartwatch, quem gosta de casa conectada, o carro conectado, vai acontecer naturalmente. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, óbvio. Isso aí a gente tem que atacar de qualquer forma. Capacitação de profissionais. A oferta tecnológica. Não adianta nada a gente criar um plano sensacional, se não tiver ninguém no país disposto a vender serviços de IoT. Senão vai continuar que nem eu. Eu vou lá, comprei uma câmera ali, fui lá, liguei no computador, liguei a minha geladeira, botei um router, liguei meu carro, aí comprei aquele negócio que mede lá para você medir o monitoramento do carro, que liga com o celular. Coisa caseira. Se a gente não tiver ninguém disposto a ofertar tecnologia, esquece, não adianta nada tudo isso que a gente está fazendo. E a demanda que existe de todos os setores, até aqueles que não sabem que irão demandar a tecnologia. Por isso os centros de referência são importantes. O investimento necessário, financiamento e fomento. Fomento aí entra, não é só empréstimo, como disse o Francisco. Entra também o subsídio direto do governo. Eu quero essa tecnologia, eu me encomendo a tecnológica. Preciso resolver um grande problema nacional na área de saúde. Qual o maior problema que tem na área de saúde hoje do SUS? É um. O principal problema. Fila. O problema não é a pessoa morrer no leito lá, sendo atendida. O problema é ela conseguir ser atendida. Será que a IoT não seria um bom negócio para resolver isso? Botar uma inteligência no sistema de saúde para... Não, não vai para o seu estado não, vai para o outro, vai... Sei lá. No campo das ideias. E aspectos técnicos. Que aí a indústria e as operadoras têm um peso muito grande. Em determinadas aplicações, 5G e LTE, o que vai acontecer? Em outras, RFID. Se você vai monitorar a caixinha do medicamento, não faz sentido você botar um SIM card dentro dela. Mas faz sentido você botar um RFID, que vai comunicar com o gate LTE, que vai falar com a rede. Então, essas questões técnicas de solução caso a caso também, vai ter que vir junto com esse cara que vai ofertar a tecnologia. Óbvio que tem questões tributárias. Mas, como eu disse outro dia, o caminho, o rio corre para o caminho de menor resistência. Se um modelo de negócio usando 100% de SIM card não funciona, a própria operadora vai montar um modelo de negócio que use menos SIM card. Simples assim. E aí a gente entra também, talvez o custo tributário não seja tanto o Fistel, seja a tributação da conectividade. Aí sim é uma carga pesada. Concordo com você. Bom, e as metas, da maneira como a gente vai colocar na consulta, a ideia é que elas visem o estabelecimento de um ecossistema estável, favorável para o desenvolvimento do IoT. Finalísticas que induzem a adoção, por exemplo, centros de referência, você evangelizar, você convencer o cara que ele vai ganhar mais dinheiro se ele botar IoT. E a demanda, que visem a demanda do mercado, o tamanho desse mercado. Exemplo, quando o Programa Nacional de Banda Larga surgiu, como disse o Rivera, a gente traçou, eu quero atingir tantos milhões de assinantes, quero acessar tantos por cento dos domicílios brasileiros. Isso lá em 2009, 2010. Hoje a gente alcançou. A meta que a gente se dispôs lá, a gente alcançou. Mas a gente pegou e, ao longo desse tempo, o plano foi um documento vivo, que é o que vai acontecer com esse. As ações lá do início, várias foram executadas, e, ao longo do tempo, outras ações foram sendo incorporadas. Porque, se a gente for, sendo bem pragmático, política pública engessada está tendendo a fracasso, porque o setor não é engessado. Você aperta regulatoriamente aqui assim, o cara, não, mas dá para fazer desse jeito. Se você não arrumar algo que viabilize o modelo de negócio acontecer de maneira eficiente, você nunca vai conseguir fazer com que o IoT aconteça como o smartphone aconteceu. Onde, em 2012, você tinha 16% de smartphones da base, e hoje você tem mais de 90% de celulares vendidos de smartphones no país. E aí eu faço o desafio, porque a gente, vocês, empresários, vocês, setores, a tecnologia está aí. Ela já existe. A tecnologia já existe. Talvez mais cara, porque não tem escala, talvez porque a gente ainda não exercitou a forma de pensar e usar a tecnologia. E aí eu falo que o IoT, com grandes ideias, vai gerar muito dinheiro para vocês, uma economia de gastos para o Estado e uma grande eficiência para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado.